Olá, seguidores do World Silver Brasil. Hoje vamos falar sobre a 2017 Renaissance New Amber Art de 20 onças de prata. A frente desta linda moeda apresenta uma bela escadaria adornada com colunas extremamente detalhadas. Também podemos ver o retrato de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, e as inscrições Newy, referente ao país de emissão, Elizabeth II, a denominação, pureza e ano de emissão da moeda. O verso da moeda mostra um lindo salão renascentista, detalhado com uma bela inserção de Amber representando o telhado do edifício. Na parte inferior podemos ver escrito Amber Art, referente ao nome da série, e Renaissance, referente ao nome da moeda. Seu ano de emissão é de 2017, sua denominação 5 dólares, pureza 99,9% de prata, peso 62,206 gramas ou 2 troy ounces, diâmetro 50 milímetros, borda lisa com macunhagem de 500 moedas. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo nosso site www.worldsilver.com.br Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.